Fala, juventude! Beleza? Aqui são irmãos Borragem, MC Borroi, Merdanese e Estrancionildo se preparando para mais um episódio das nossas desventuras. Tá pronta, minha irmã? Tá pronta, hein, senhor? Vamos? Vamos lá. Continuar. Mas olha, se o cigarro fez mal ao cão, eu passo. É verdade, se ele fez besteira, eu preciso ver o que dá essas quedas de frame. A gente já passou por aqui, não passou? Esse aqui foi o corredor. É o tal do corredor. E a porta, essa trancada, fez... Exatamente, porque voltou para trás. Voltou um bocadinho para trás. Agora ela abre. Ela abriu. Caraca, da luz da quebra. Entrei. Fecha a porta. Melhor. Vê... A chave. Vê dentro daquela coisa. Caramba, a gente já passou por aqui, eu estou arrepiado de novo. Seis de abril. Seis de abril. Encontrei sua pequena coleção de garrafas vazias essa manhã. Eu reagi mal. Eu sei que é difícil para ele também, mas caramba, ele precisa se cuidar. Com uma criança pequena em casa, isso é irresponsabilidade. Fica bebendo em criatura. Caramba, mas as caras estão todas já chegando. Que horror, né? E aí? Não dá? Isso é um panda. Caderninho com um panda. Olha aí a sua coleção de garrafas, porque ele também... É, faz parte da coleção, faz. Também, mano? Fica aí espalhando garrafas vazias para toda a casa. Tem luz. Aquele bilhete não dá? Qual? Este bilhete é amarelo? Não. Não. Ah, pinguço. Já estou aí tudo a suar. Ok, voltamos aqui na parte decisiva. É para mim. De qual caminho seguir. Você veio daquele lado. Eu acho que você veio. Saiu foi da... Foi o velho que saiu dali, da pintura. Isso. E abriu a porta para você. Você já abriu? Já. Já, eu não lembro. Estou trancado? Está tudo controlado. Olha, que iluminação. É o quarto da mulher e esse negócio não estava ali não. Mas fecha a porta. Fecha a porta. Não dá para fechar. Olha, deu uma mãozinha ali. Onde? Perto dessa vitrola. Sei lá. Aí. Ah, não vou colocar essa música miserável, não. Quer ouvir música, vai para a discoteca. Eu vou colocar a porta assim. Não, não. Oh, amigo. Não, deixa assim fechado. Filha da mãe. Por que não fechou a porta do quarto? Não, não. Ai, cama é organizada. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Cama está queimado. Eu não estou gostando. Eu quero fechar a porcaria da porta. A porta sumiu. Onde é que você tem que colocar ali? Não, 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 não. Não faça, não faça, não faça. Não, 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 não. Para que você está ligando isso? Para que você está ligando isso? Né, rodas esse direito, mano? Todo é isso? Criatura, estou tentando. Fala assim com o cursor que aquilo vai. O que é que é que é aquilo? O que é que é que é que é aquilo? O que é que é aquilo? O que é que é aquilo? Qual a porta? O que é a porta de saída? O que é que você está ligando? I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas Before I knew How it was done I stuck the tube in a vein And sucked on it Until blood filled my mouth Then put the tube in the jar And it just kept coming A taste of copper Haunted me the entire night Why didn't I think Of a syringe Porque você é doente Porque você não é muito doente Não é muito, tipo Foi uma coisa pra tocar de novo, né Ah, peraí, eu mudei a velocidade Mudei a rotação Dumbling all around Dumbling all around Dumbling all around So funny Dumbling here and there Dumbling everywhere And I must declare I stepped right on my toes And when she bumped my nose I fell and when I rose I felt ashamed Dumbling all around Dumbling all around Dumbling all around The內 The E sabe a perna dele? Padrões e próteses. Desgraçados e insaciáveis. Não posso pagar uma nova porque a maldita perna... O que aconteceu aqui, meu? Você não abriu essa... Eu já tinha deixado isso aberto, né? Já, já. Ok, voltamos pro ateliê. Ah, que ele achou o sangue. Pois, é isso, é isso, é isso. O que é isso? Eu não suporto ver você assim. Você não está bem. Você passou a noite toda suando e tremendo e agora está aí. Trancado no seu ateliê. É, como sempre. Então tem que ser a voz, tem que ser a voz. Eu não suporto ver você assim. Você não está bem. Você passou a noite toda suando e tremendo e agora está aí. Trancado no seu ateliê como sempre. Esse absurdo de artista torturado. Tem que parar. Torturado. Torturado? Eu acho que ele torturou foi os outros. Ficou muito lixo, meu. É aquilo que está escrito ali? Outra pele. Ou será que é a mesma? Não, acho que é outra. O que está escrito ali? Primeiro eu procurei uma tela. Mas não uma qualquer. Ah, isso foi o que ele lembrou. Foi o que ele lembrou quando ele colocou aqui a cena no quadro. E agora eu procurei uma tela. Meu. O que é isso? O escorpião? Não. É um escorpião isso? Sim, lá na árvore. Então é um escorpião. Tenta lá pegar isto. Não, eu acho que você vai ter que começar... Ah, são as coisas que você apanhou. Vou ter que encontrar mais quatro pelo visto. Está bem, já percebi. São as coisas que você já apanhou, né? E ele já não está tão transparente. Não, ele está com uma cara um bocado, sei lá. Não, parece uma múmia. O que é aquilo? O que é isso? Fala luxo. Ok, voltamos para o corredor. Só que está mudado. Olha lá. Estão mais organizadas. Os pincéis estão. Estão. As coisas estão muito mais organizadas. E ali já não está tudo ferrado. O que é isso? Ah, ela nem tem o Max. É pior do que a música da Resident Evil. O que é isso? Isso aí deve ser a porta final. Essa é de certeza. Vai, velho. Com certeza que ela é a porta final. Piano? Paguei ele? Sei lá. Mas se for, deve ter muita personalidade, viu? Porque com uma tromba dessa, Deus me livre. Acorrentado. Ai, cacete. Cura. Não importa. Não importa. Foi você com o poder da mente? É, o poder da mente. Sobre um garoto que acorda em uma caverna, ele acha um bilhete misterioso e uma arma. Ele então viaja por diversos ambientes, florestas, campos, rios. E a um dado momento, ele acaba em uma pequena cabana, onde isso tudo acaba sendo produto de seu subconsciente desencadeado por uma memória traumática da sua infância. Ele matou o homem que assassinou o seu pai. No mundo real, ele esteve babando em um hospício esse tempo todo. Esteve babando em um hospício esse tempo todo. Entendeu? Essa curva é uma espécie de... Essa curva é uma espécie de artifício. Mas acho que funciona. Você poderia esboçar isso pra mim? Se estiver interessado, eu mandarei os detalhes já. Francamente, acho que deveria pegar nesse serviço. Paga bem e deve tirar seus pensamentos de... Bem, você sabe. Todo o resto. Por favor, me informe o mais rápido possível. Thomas Caldwell, que é o agente dele. Ai, gente. O agente... Eu acho que ele matou o agente também. Eu acho que esse maluco matou outro mundo, meu. Depois ele matou. Ele tá babando no hospício, não. Isso aqui tá muito escuro, não tá? Tá. Deve ter... Deve ter algum interruptor. Vê ali perto da porta. Eu não quero entrar com tudo escuro. Eu não sei como é que dá, né? Não enxerga, tá escuro, mano. Não sei como é que dá, né? Não enxerga, tá escuro, mano. Não sei como é que dá, né? Eu não quero entrar com tudo escuro. Eu não vou passar pelo x não. Não sei como é que dá. Então, deixa entrar aí, pá. Pronto, agora a gente vai virar. Não dá nada, pois. Acho que você tem que ir no B do X agora. Ai, que merda. Não? Você estava a abrir a porta de novo. Que porta? Oxe. Essa era a luz que estava piscando na janela? Acho que sim. Acho que sim, Lele. E como é que pula e corre? Não dá? Ah, está só quebrado o chão, não é? Ali é o ateliê. Opa. Meu amigo, sério? O que é isso? Eu estou todo amedrontado. Não esqueça. É. Nove de junho. Não era o casamento deles? Não, não era. Não era. Era dois. Não era aquele... Meu morango estava lá? Será que a mulher dele? Então, está bom um para o outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você viu como o homem é forte? É a prótese. É o cabelo... É, meu. É, meu. Deixa assim que ficasse o cabelo cobrir. Eu estou assim amedrontado. Nem a peruca se insegura. Ué, é o corredor de novo. É o corredor de novo. Não dá se manter de livro assim. Outra casa. Não, não é, não é. Não? Não dá para ler? Ou não é ou não dá nada para ler? E já tem outras tanqueiras. Tem certeza que não dá para ler aquilo? Não. Isso aqui não dá para ler não, criatura. Não dá para ler, criatura. Oh, oh. Oh, oh. Está fora. Então vamos embora. Olha, só por isso, só porque você fez isso, vou deixar aberto. Está muito escuro aí, não vá por aí. E a outra porta, onde está a outra? Que outra? Aquela daquele corredor do lado. Esta. Esta porta que está aí. Aqui é um armário, aqui é um armário. Aqui é uma porta aí. Ainda bem que está trancada, não sabe? Vai que vai retortar a porta. Tem iluminação. Opa! Você é novo? Ok, na mínima. Vamos descer? Vamos. Ah, Lele, eu estou assim com medo. Ainda por cima subir a escada, descer manco. Sai de bicha! Ok, tem... Vê o envelope que está ali. Ó, não tem nada. Em cima da outra mesa estava ali, onde você acendeu a luz. Ah, tem uma foto, tem uma foto. Não dá para ver. Não, lá em cima daquela mesinha. Que mesinha? Mesinha, criatura! Aí! Não tem nada. Não? Não há nada, criatura. Não há nada. Do outro lado da sala. Tem uma porta ali. Será que dá para subir aqui? Será que dá para arrastar? Acho que não. Não. Vai casar um labirinto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um telefone. Telefone? Até o toque disso é tenebroso, meu. Cadê o telefone? Não sei, mas pode esperar, não sabe? Ixi! Caro senhor, para ser honesto não posso dizer que a sua carta foi inesperada. Vários colegas me informaram que você nos procurou anteriormente para pedir conselhos sobre este assunto. Embora ache perfeitamente compreensível o paciente procurar uma segunda opinião, acredito que 16 opiniões iguais são o bastante. Ixi! Mesmo assim, eu respeito que você... Eu respeito a você. E a sua esposa, eu examinei cuidadosamente o caso e tenho que concordar com os meus colegas. Espasmos musculares involuntários não são incomuns em pacientes que sofreram queimaduras tão severas quanto as de sua esposa. Quantas coisas que você se refere como sorriso bizarro ou ganido irritante, embora muitos devam achar essas expressões ofensivas, acredito que possam ser o fato de manifestações do dano dos nervos. Os outros sintomas que mencionou não parecem ser psiquiátricos, mas sim puramente da natureza psicológica. Eventos traumáticos podem levar a um estresse severo e isso certamente não é motivo para se envergonhar. Quanto ao seu pedido para consertarmos sua esposa, você tem que entender que o que ela passou não pode ser desfeito com um simples procedimento. é um longo e árduo processo e que necessita de toda sua força e apoio. Por favor, sinta-se livre para me contratar ou aos meus colegas, caso queira discutir um programa de reabilitação a longo prazo. Sinceramente, Dr. Robert Richards. Outro mardito... Outro mardito... Mardito? Mardito? Marradito! Ai, charlatão! Pô, cadê você cai nesse negócio, não? Será que a gente tem que voltar pra sala? Eu tô farto já dessa peruca caindo, não sabe? Aprenda a colocar peruca, criatura. Eu não acho! Eu não acho! Anda e conhece, criatura, que agora fiquei curiosa. Quero atender logo esse telefone. Foda-se! Foda-se! Ai! Vai! Ai você? Cadê? Cadê? Cadê o telefone? Vem aí as gavetas, vem as gavetas! Pô, filho, eu tô andando no circo! As gavetas! As gavetas, criatura! O que você fez? Veio o circo. Não há nada. Não abra mais que isso. O telefone apareceu do nada. O telefone apareceu do nada. Alô? Alô? Não dá pra ver a gaveta. Não? Não dá pra ver a gaveta. Abra a gaveta. Não tem gaveta por mim? Não! Então, vai pra frente. Não dá pra atender, louco? Tô fata de ter que abrir essa janela. Tô nervosa, criatura! É o mesmo! Então volta lá, vai em frente, vai em frente! Vai em frente? Eu não consigo atender, criatura! Tenta atender agora! Não dá! Tenta aí, não dá! A gente tá fazendo qualquer coisa mal! Ah, eu acho que é a voz dele! Espera aí, eu voltei pra trás, ok! Tô com o telefone, fuma na cabeça! Atende, bicha! Atende, bicha! Vai ao contrário! Dá a volta ao contrário! Ao invés de fazer isso! O toque tá diferente! Ah, é a voz do homem! Saiu da máxima! Eita, peraí! Ai, opa! É um pegadelo! Com um toque desse, também acho! Ah, peraí, peraí, peraí! Já sei, já sei! Ok! Vamos dar mais uma volta! Ai, que merda! Ok, já tá bom! É a tela da carta, a gente já leu! Essa é a tela da carta, né? É! Continua! Tá vendo o que ele tá falando agora? Sim! Mas aí a gente voltou! Pera, tem uma entrada aqui! Tá vendo? Ya! Tá vendo? Memórias inquietas! Ai, que merda mesmo! Caiu, meu filho! Ai, que vou pegar antes de você lembrar! Que era aquilo, filho? Eu não sei, que era aquilo, sai! Tá tudo escuro! Ai, que merda! O que que era aquilo? O que é isso? Quanto tempo foi? Vou apertar, já prendeu o meu... Ah, desculpa! Ligaste a luz? Liguei, liguei! Quer passar pra frente? Passa o frio pela frente, criatura! Passa o frio pela frente, sabe? A gente já não esteve aqui! Amiga, nesse ponto eu já nem sei! Eu estou amedrontadíssimo! Já tô toda suada! Ok! Flappin' horror! Be quiet! Comendo outros ratos! O horror agitado! Fique quieto! Constantemente agitado! Não, não era bem isso que tava ali, mas pronto! Flappin' 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 O gajo começou a ver se não é o gajo! Tu tá aí bêbado, não tá as doidas? Ah, meu, meu, eu tenho medo agora! Só fechar aqui a porta, não sei o que é! Isso aqui tá... tá tenebroso! Não dá pra abrir? Não dá pra abrir? Não dá pra abrir? Tá aqui a luz! Vai pra luz! Vai pra luz, caramba! É a cortina! É a cortina! Eu vou mostrar pra você que eu sou corajoso! Passar correndo! Uma corrida dessa não dá pra fazer porra! Quem é aquilo? Alguém que se enforcou? Não! Não dá pra ir, viu? Acho que vai ter que passar! O que aconteceu aqui? Morremos? Não, em frente! Aquilo era só a porta! Vai! Era só a porta, meu! Fogo! A esperança mata a mente! Ó, vamos lá de novo, foi! Agora acho que é pra baixo, né? Que a gente vai... Sim! Ai, que merda! Eu não vou pra baixo nada! Vai pra cima! Não sai! Não! Ele não vai pra cima! Então... Não vai? Você fechou direito? É! Olha! Acontece, tá criatura? Acontece! Tenta parar aí! Que espelunca, meu! Que espelunca, meu! Não faça nada estúpido! Ainda temos uma chance de ganhar isto! Acredite ou não, eu já tirei clientes de piores merdas que essa! Só não piore as coisas! Fique frio por um tempo e deixe-me recorrer à ordem judicial! Essa assistente social definitivamente está do seu lado! Podemos usar isso em nossa vantagem! Retratando você como uma vítima do sistema, um marido de luto, um lapso momentâneo de razão, um burocrata super protetor! Acredite, isso é o melhor que temos! Considerando que você passou recentemente, eu diria que temos 50% de chance de chegar a um bom resultado! Mas não se você continuar tentando convencer a todos de que ficou completamente louco! Sem mais ataques, sem mais vagabundagens, e melhor ainda, sem mais qualquer tipo de aparições públicas! Você ainda pode conseguir a sua fé! Ah, acho que a menina caiu! Ah, então é assim, a mulher morreu! Sim! E tiraram a filha dele, pronto! Porque ele ficou louco! Ok! Antes de continuar, vamos fazer aquela pausazinha! Não, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo! Vamos continuar mais um bocadinho! Abandona a esperança enquanto pode! Ai! Ai, caramba! Não abram essa porta do parque! Não, não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Até já, pessoal! Até já!